Fugindo da nostalgia Fui procurar alegria Na ilusão dos cabarés Sinto beijos no meu rosto Mas bebo por meu desgosto Relembrando quem tu és E quando beber um bispio Numa taça que esvazio Vejo uma visão qualquer Não distingo bem o vulto Mas deve ser do meu vulto O vulto dessa mulher Quanto mais ponho bebida Mais a sombra colorida Aparece ao meu olhar Aumentando o sofrimento No cristal em que sedento Tento a paixão sufocar E no anseio da desgraça Deixo mais a minha taça Para afogar a visão Quando mais bebida eu ponho Mais cresce a mulher No sonho na taça E no coração No sonho na taça No sonho na taça E no sonho na taça E no sonho na taça Amém. 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 Amém.